Por isso da bola, não pegou a distância não o Botafogo Exatamente, o que eu ia falar agora, por enquanto ele está na tela Já saiu Foi para trás Foi para trás Olha o Botafogo Tomou uma larga distância, está lá na meia lua Ele se partiu para a bola Bateu e conferiu Gol Gol do CRM Botafogo, Natan, foi bem na bola por um filho que não faz a defesa, Mário É, o Botafogo também bateu bem, bateu com força no chão, colocado, é sempre difícil O goleiro Natan foi, tem a impressão que ele ainda tocou um pouquinho na bola Mas 1x0 para a equipe do Maravilha, bateu bem Todo fazendo o primeiro jogo do Fluminense Quero dar aquele alô aqui para o pessoal aqui do Fluminense também Que disponibilizou a baraca aqui para nós estar aqui fazendo a transmissão O Braga e todo o pessoal, e tira tocantins lá de dentro Diretoria do Fluminense também, maior respeito, valeu, obrigado Olha o Emerson que vai para cima, pode rolar para o Botafogo Vamos ver o que vai dar agora, pode ser o segundo e o gol 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 É, do CRM desencantou, Botafogo, Mário Um contra Certa bola enfiada lá dentro, goleiro vencido, veio de trás O Camisa 8 fazendo o segundo dele na partida, ampliando CRM 2, Fluminense 0 É isso aí, 2 agora para o CRM Fui 1 Tocou fraca, melhor para o Rony Bola de 3 dedos para o Emerson, vamos ver o que acontece agora O cara está entrando na área, driblou o Natan e o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do CRM fazendo o terceiro da equipe de Maravilha, Emerson Ele recebeu um passe açucarado bonito do jogador Izelmar De 3 dedos, fez o lançamento na esquerda Aí ele pegou, invadiu a área, driblou o primeiro zagueiro na saída do goleiro Ele bateu e foi feliz, fazendo 3 a 0 o CRM Voltando aí com seus 3 primeiros pontos e com uma vitória boa em cima do Fluminense É isso aí, agora 48 minutos do segundo tempo CRM 3, Fluminense 0